Ele foi um dos meias mais talentosos que o futebol brasileiro já produziu. A classe em campo, acompanhada com uma grande habilidade, fazia dele um jogador inconfundível em campo. Então, se você ainda não conhece a carreira, a trajetória desse grande jogador, agora é a hora. Com vocês, ninguém menos e ninguém mais que o grande Alex. Alexandre de Souza, ou simplesmente Alex, nasceu em 14 de setembro de 1977 em Curitiba, Paraná, Brasil. Ele era um meio atacante de 1,75m canhoto que realmente esbanjava muita, mas muita habilidade. A infância do menino Alex não foi diferente daqueles garotos que amam futebol. Nas ruas e nos campos de seu bairro, Campo Alto, onde passou toda a sua infância, ele já demonstrava toda a sua capacidade com a bola nos pés. Mesmo sendo ainda muito pequeno. Quando Alex tinha apenas 9 anos, em 1986, um amigo mais velho dele o levou para fazer uma peneira no Curitiba. Apesar de terem muitos garotos naquela peneira, o pessoal do Curitiba gostou bastante do que viu no menino Alex. Porém, como Alex ainda era muito jovem, ele tinha apenas 9 anos, o Curitiba ainda não tinha categorias de base para o Alex. E aí, em 1987, ele foi levado para a ABB para jogar futebol de salão. Em 1990, quando Alex tinha 12 anos, o Curitiba o chamou para a base do clube, ou seja, para jogar nos juniors do Curitiba. Porém, como a estrutura do Curitiba era péssima, ou seja, financeiramente o Curitiba quase não ajudava o Alex. Tanto que o Curitiba tinha dificuldades até de pagar as passagens do Alex. E aí, o Alex teve que continuar jogando pela ABB no futsal e também jogando pelo Curitiba na base do Curitiba. E assim se foi até 1995, quando o Alex finalmente se tornou profissional do Curitiba apenas com 17 anos. Já no primeiro ano de profissional, Alex entrou muito, mas muito bem no time. O Curitiba ficou com o vice do Campeonato Paranaense naquele ano e Alex foi eleito a revelação e melhor jogador daquele Campeonato Paranaense. Aos 10 minutos, Ademir Alcântara tentou o primeiro, mas a bola sobrou para Alex, que bateu forte no cantinho. 1 a 0, Curitiba. Tive uma felicidade, né? Preguei. Preguei bem de fora da área. O Ricardo Pito estava encoberto e graças a Deus consegui fazer o gol. Naquele ano, Curitiba ainda estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, há muito e muito tempo, desde 1991, quando desceu. E o time, nesse ano, conseguiu subir para a Elite do Futebol Brasileiro, ficando com o vice do Campeonato Brasileiro da Série B. Em 1996, novamente, Alex e Curitiba ficam com o vice do Campeonato Paranaense. Mas Alex continuou se destacando individualmente. Ele foi o melhor jogador daquele campeonato. E pelo Campeonato Brasileiro, fez uma campanha estável, ficando na 14ª posição, sem perigo de rebaixamento. Nesse brasileiro, Alex foi o jogador que mais deu assistências no campeonato. Em 1997, pelo Curitiba, para você ter uma ideia, ele estava com 19 anos e já era capitão do time e vinha jogando muito e muito bem. Tanto que, pelo Campeonato Paranaense, naquele ano, ele foi eleito o melhor meia da competição. Assim, com todo esse destaque que ele vinha tendo, ele recebeu duas propostas para deixar o Curitiba. Eram duas propostas idênticas. Ele recebeu a proposta do Corinthians e também recebeu a proposta do Palmeiras. Assim, ele escolheu o Palmeiras justamente porque o clube, naquela época, ele estava desmontando seu elenco de 96. E aí, o Alex achou que teria mais chance de brigar pela titularidade no Palmeiras do que no Corinthians. Assim, em 1997, Alex deixa o Curitiba e vai para o Palmeiras. Pelo Curitiba, Alex jogou 123 partidas, fez 32 gols e deu 38 assistências. Ou seja, um aproveitamento de 56%, sendo ou por gols ou por assistências. Alex faz mais um. Um golaço. No Palmeiras, em 1997, chegou com a missão de substituir ninguém menos e ninguém mais que Djalminha, que estava destruindo no clube, mas já estava de saída. Nesse ano, Palmeiras e Alex passam a temporada sem títulos, conseguindo chegar à final do Campeonato Brasileiro naquele ano, mas perdeu para o Vasco. Também nesse ano, Alex participou do Mundial Sub-20 com o Brasil, mas ficou nas quartas de finais, perdendo para a Argentina por 2 a 0. E aí vem 1998, onde Alex finalmente mostra todo o seu potencial. Pelo Campeonato Paulista, apesar do Palmeiras ter sido eliminado na semifinal, Alex foi o artilheiro do campeonato e também foi eleito o melhor jogador daquele campeonato. Também pelo Campeonato Brasileiro, foi o jogador com mais assistências na competição e também ficou em segundo lugar na artilharia. E finalmente esse ano, Alex tem suas primeiras conquistas com o clube. Conquista a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro, onde o herói daquele jogo foi o Ozeias, e também conquista a Copa Mercosul, no qual foi o artilheiro daquela competição. Nesse ano também, Alex foi eleito o melhor jogador da América do Sul. Esse foi o ano também que Alex é convocado pela primeira vez na seleção brasileira principal. Em 1999, Alex e Palmeiras ficam com o vice do Campeonato Paulista e também com o vice da Copa Mercosul, e pelo Brasileirão ficou apenas em décimo. Pela seleção brasileira principal, participa da Copa das Confederações, no qual o Brasil perdeu na final para o México, e também participou da Copa América daquele ano, conquistando com o time aquele campeonato. Mas este ano, Alex ajudou o Palmeiras a conquistar um dos títulos mais importantes do clube em toda a história. Alex conquista com o Palmeiras a grande Libertadores da América. Nessa conquista, Alex e Palmeiras eliminam o Corinthians nos pênaltis pelas quartas de finais. E também pela semifinal contra o River Plate no jogo de volta, Alex fez dois golaços, sendo bastante decisivo que o Palmeiras vence por 3 a 0 e se classifica para a final daquela Libertadores. E na final contra o Deportivo Cali, o Palmeiras novamente nos pênaltis vence a disputa e Alex conquista aquele grande título. A final contra o Livro Cadu, a famosa que o Palmeiras, que os pênaltis vence a disputa e Alex conquista aquele grande título. A final contra o Livro Cadu, que os pênaltis vence a disputa e Alex conquista aquele grande título. Porém, no final de 1999, o Palmeiras enfrenta o Manchester United, mas naquela ocasião, o goleiro Marcos falha e o Palmeiras perde aquele título. Em 2000, Alex conquista mais um título pelo Palmeiras. Dessa vez, conquista o torneio Rio-São Paulo em cima do Vasco da Gala. Pela Libertadores, Alex e Palmeiras, mais uma vez, fazem uma excelente campanha, inclusive eliminando novamente o Corinthians nos pênaltis, sendo dessa vez na semifinal. Porém, na final contra o Boca Juniors, o jogo foi para os pênaltis, e dessa vez, Alex e Palmeiras perdem a chance de conquistar novamente esse grande título. Depois disso, veio as Olimpíadas daquele ano. Alex, para você ter uma ideia, era capitão daquele time, que também tinha o jovem Ronaldinho Gaúcho. Porém, o Brasil foi eliminado nas quartas de finais, perdendo para Camarões. Depois das Olimpíadas, Alex decide deixar o Palmeiras e ir para o Flamengo. Nessa primeira passagem de Alex pelo Palmeiras, ele jogou 166 partidas, fez 49 gols, deu 34 assistências e conquistou 4 títulos. Tendo uma média de aproveitamento de 50%, seja por gols ou por assistências. Já no Flamengo, a história foi bastante diferente. O Flamengo estava numa bagunça, desde o menor até o maior. E o Alex também deixou-se levar pela bagunça, tanto que jogou muito pouco pelo Flamengo, jogou apenas 12 jogos, marcando apenas 3 gols, sendo uma grande decepção para o Flamengo e para ele mesmo. Assim, no começo de 2001, Alex retorna ao Palmeiras para a disputa na Libertadores da América. Nesse ano, Palmeiras passou anos sem títulos e pelo Libertadores é eliminado na semifinal, perdendo novamente para o Boca Juniors. Nesse tempo, o Palmeiras negociou Alex para o Parma da Itália. Nessa segunda passagem de Alex pelo Palmeiras, ele jogou 60 partidas, fez 24 gols e deu 21 assistências. Tendo uma média de aproveitamento de 75%, sendo por gols ou por assistências. Porém, Parma e Alex não dão certo. Eles entram na justiça por motivos não divulgados e o Alex ficou muito preso a brigas judiciais. O fato que prejudicou o Alex nessa briga judicial com o Parma foi que ele era jogador do Parma, mas não estava jogando e também não poderia jogar em outro clube. Mas o Alex conseguiu uma liminar na justiça que possibilitava ele jogar por outro clube, mesmo estando vinculado ao Parma. Depois disso, Alex participa com o Brasil da Copa América. Porém, o Brasil foi muito mal naquela competição, sendo eliminado nas oitavas de finais, perdendo para a modesta Honduras. Assim que terminou a Copa América, Alex é negociado com o Cruzeiro para a disputa do Campeonato Brasileiro. Porém, o Alex ainda tinha aquele problema com o Parma. Ou seja, ele poderia jogar pelo Cruzeiro apenas se aquela liminar que ele conseguiu estivesse valendo. Assim, o Alex foi para o Cruzeiro, mas a grande verdade é que foi uma grande decepção. Muitas e muitas vezes, a liminar dele era invalidada e ele tinha que deixar de jogar pelo Cruzeiro para ir brigar lá na justiça. E também, quando ele jogava pelo Cruzeiro, as coisas não fluiam. Também, no começo de 2002, o jogador é suspenso pela FIFA por ter contrato duplo com o Cruzeiro e também com o Parma. E para piorar a situação, antes do Alex ir lá para a Suíça, para a FIFA, para resolver a questão da suspensão, o Cruzeiro dispensa o Alex por telefone, deixando o jogador sem rumo e realmente muito decepcionado com a diretoria, porque, segundo ele, 10 dias antes de tudo isso acontecer, a diretoria tinha garantido a permanência de Alex no time. Nessa primeira passagem de Alex pelo Cruzeiro, ele jogou 29 partidas, fez 6 gols e deu 10 assistências. Uma média de aproveitamento de 55%, seja por gols ou por assistências. Resumindo a história, o Alex vai para a Suíça, vai para a FIFA, resolve a situação com o Parma, fazendo um acordo que se tornaria, sim, jogador realmente do Parma, depois da Copa do Mundo, e aí a FIFA retira a suspensão. Assim, sem clube, o Alex até recebeu propostas do Corinthians, mas sem sucesso. E aí, mesmo com a proposta do Corinthians, ele ligou para o Vanderlei Luxemburgo, que era técnico do Palmeiras na época, e aí o Luxemburgo trouxe de volta o Alex para o Palmeiras. Em 2002, já jogando pelo Palmeiras, ele não conseguiu conquistar títulos, mas no torneio Rio-São Paulo, Alex fez um dos gols mais antológicos que já existiu. E aí veio outra grande decepção para Alex. Alex tinha certeza absoluta que estaria na Copa do Mundo de 2002, justamente porque, se você percebeu, ele estava jogando Copa América, ele estava jogando Copa das Confederações, ele vinha, sim, sendo convocado. Também nas eliminatórias da Copa do Mundo, ele foi muito e muito importante para o Brasil. Ou seja, para ele, ele com certeza estaria na Copa. Porém, Felipão deixou Alex de fora daquela Copa, sendo, como já dito, uma grande, mas uma grande decepção para o Alex. Eu tinha absoluta certeza que eu iria, muito difícil, muito difícil. É assim, um negócio inexplicável. Então, em vários momentos, eu fiz vários questionamentos que são sem resposta, né? Não tem, a resposta mais real, a concreta, é uma opção minha, a resposta do Felipão. Uma opção minha como treinador. Eu sofri com isso, assim, até 2005, 2006. Após a Copa, Alex cumpre seu acordo com o Parma e deixa o Palmeiras e vai para o clube italiano. Nessa terceira passagem do jogador pelo clube paulista, Alex jogou 15 jogos, fez 5 gols e deu 1 assistência. Uma média de aproveitamento de 40%, seja por gol ou por assistências. Pelo Parma, sem clima, obviamente, depois de tudo que aconteceu, Alex jogou apenas 5 jogos, fez 2 gols e deu 7 assistências e logo deixou o clube. Assim, em setembro de 2002, entra novamente Vanderlei Luxemburgo, que estava no Cruzeiro. E contra tudo e contra todos, o técnico trouxe Alex para o Cruzeiro, onde ninguém criou Alex, inclusive o Cruzeiro. O Alex só voltou ao Cruzeiro, somente por causa do Vanderlei Luxemburgo, que bancou o jogador. Alex chegou no Cruzeiro em setembro, justamente para terminar o Campeonato Brasileiro de 2002. E aí o clube terminou em nono lugar no Brasileiro e o Alex entrou muito, mas muito bem no time e começou a jogar muita, mas muita mora. E eis que vem o ano de 2003, onde simplesmente Alex calou a boca de muita, mas muita gente que não acreditava nele mais. Ele começou o ano de 2003 conquistando com o Cruzeiro o Campeonato Mineiro, sendo eleito o melhor meia e melhor jogador daquela competição. E para terminar o ano fez uma campanha impecável com o Cruzeiro, conquistando o Cruzeiro. O grande Campeonato Brasileiro, sendo o melhor meia e também o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro pode mexer daqui a pouquinho de novo, hein? Cruzamento para a área. Alex domina por cobertura! Gol! Bolaço! Alex, número 10! Na marca de 17 minutos, etapa final, o Alex faz um gol de placa! Crack do Cruzeiro no Campeonato! Vai cumprimentar o Vanderlei do Xemburgo no banco! Um gol espetacular na virada do Cruzeiro no Mineirão! E também terminou o ano sendo eleito o melhor jogador da América do Sul. Nesse ano também, Alex volta a participar de competições com a seleção brasileira. Ele participou da Copa das Confederações, mas o Brasil foi muito mal e não passou nem da fase de grupos. Em 2004, Alex conquista mais um título. Conquista novamente o Campeonato Mineiro. Depois dessa conquista, Alex deixa o Cruzeiro e vai para a Turquia. Mais precisamente falando, ele vai para o Fenerbahçe. Nessa segunda passagem de Alex pelo Cruzeiro, foram 92 partidas, 58 gols marcados, 51 assistências e 4 títulos conquistados. Tudo isso em apenas um ano e meio. É como se todo jogo o Alex fizesse um gol ou dava uma assistência. Ou seja, o Alex realmente destruiu no Cruzeiro. Em 2004, Alex também estava naquele time do Brasil que conquistou a Copa América daquele ano. Ou seja, ele conquistou a Copa América. Porém, pela seleção, Alex foi perdendo espaço com o tempo. Seu último jogo pela seleção brasileira aconteceu em 2005. E desde então, ele nunca mais foi convocado. Pela Turquia, em sua primeira temporada, Alex já chega chegando. Fica com o vice da Copa da Turquia, mas conquista o Campeonato Turco, sendo eleito o melhor jogador do campeonato. E pela Liga dos Campeões, naquela temporada, foi eleito o melhor meia da competição. Na temporada 2005 e 2006, Alex e o time passam anos sem títulos, ficando somente com o vice do Campeonato Turco e com o vice da Copa da Turquia. Mas, pelo Campeonato Turco, ele foi eleito novamente o melhor jogador daquela competição. E termina o ano de 2006 sendo eleito o vigésimo melhor jogador do mundo pela FIFA. Na temporada 2006 e 2007, chega para ser técnico do time o grande Zico. Um fato interessante é que o Zico era o jogador que o Alex mais admirava. E na ocasião, o Alex pôde trabalhar com o Zico sendo seu treinador. Nessa temporada, Alex conquistou pela segunda vez o Campeonato Turco, sendo o artilheiro da competição. Na temporada 2007 e 2008, fica em segundo no Campeonato Turco, sendo eleito novamente o melhor jogador. E não passou anos sem títulos. Conquista a Supercopa da Turquia. E pela Liga dos Campeões, consegue algo histórico pelo clube. Eles conseguiram chegar às quartas de finais da Liga dos Campeões, sendo o único time turco da história a chegar tão longe na competição. Ainda falando da Liga dos Campeões, Alex foi o jogador líder de assistências naquela competição. E no final da temporada, o Zico deixa de ser treinador do time. Na temporada 2008 e 2009, Alex e companhia passam o ano sem títulos, ficando apenas em quarto no Campeonato Turco. Na temporada seguinte, o time fica em segundo no Campeonato Turco, mas Alex conquista com o clube pela segunda vez a Supercopa da Turquia. Na temporada 2010 e 2011, foi realmente significativa para Alex, justamente porque ele estava tendo atrito com o técnico que lá estava e o técnico vinha deixando ele no banco de reservas. O time não vinha jogando bem no Campeonato Turco, mas quando o técnico decidiu colocar o Alex para ser titular, o Alex desembestou a fazer um monte de gols. Levou o time quase nas costas e aí o resultado disso foi que o time conseguiu conquistar aquele Campeonato Turco. E nessa competição, o Alex foi disparado, mas disparado mesmo, o artilheiro daquele campeonato. Na temporada 2011 e 2012, fica com o vice do Campeonato Turco, mas conquista a Copa da Turquia. E no meio de 2012, Alex decide terminar seu ciclo pelo clube turco, onde realmente fez história. Pelo Fenerbahçe, Alex jogou 378 partidas, fez 185 gols, deu 162 assistências e conquistou 6 títulos, tendo uma média de aproveitamento de 91%, sendo por gols ou por assistências. E para você ter uma ideia como o Alex é tão grande por lá, que o cara tem até uma estátua. Alex veio para o Brasil e veio para encerrar sua carreira no clube que começou. Ou seja, o Alex volta para o Curitiba. Em 2013, Alex conquista com o Curitiba o Campeonato Paranaense. Agora, para mim, é emblemático, para mim é simbólico, porque eu cresci aqui, né? Cheguei aqui com nove anos e quando eu voltei, eu conversava com os meus amigos que eu queria ser só um pouquinho daquilo que o Tostão tinha sido para mim. O Tostão era decisivo em clássicos contra o Atlético e hoje Deus me presenteou com os dois gols e um título que eu mereço, a Tostão merece todos os jogadores. E em 2014, passa o ano sem títulos. E no mesmo ano, após o término do Brasileirão, Alex anuncia sua aposentadoria. Nessa segunda passagem de Alex pelo Curitiba, ele jogou 86 jogos, fez 38 gols, deu 20 assistências e conquistou um título. Tendo uma média de aproveitamento de 67%, seja por gols ou por assistências. Em toda sua carreira pelos clubes, Alex jogou 966 partidas, fez 402 gols, deu 344 assistências e conquistou 15 títulos. Tendo um aproveitamento pelos clubes em toda a carreira de 77%, seja por gols ou por assistências. Pela seleção brasileira, foram 49 jogos, 12 gols, 11 assistências e 2 títulos conquistados. Tendo um aproveitamento na seleção de 46%, seja por gols ou por assistências também. O Alex com certeza foi um grande, mas um grande meio campo. A habilidade que esse cara tinha era realmente absurda. Nessas considerações finais, podemos falar que o Alex teve uma carreira vitoriosa. Para você ter uma ideia, por onde ele passou, ele foi muito bem. Tirando apenas aquela fase, onde ele teve aquela briga judicial com o Parma. Isso obviamente afetou o seu futebol, mas tirando isso, o Alex destruiu por onde passou. Tanto que no Curitiba, com 19 anos, o cara já era capitão do time. E no Palmeiras, ele chegou chegando, conquistou 4 títulos importantes pelo Palmeiras. Foi realmente destaque pelo Palmeiras. Também pelo Cruzeiro, não precisa nem a gente falar, né cara. Essa segunda passagem que ele teve no Cruzeiro, foi realmente absurda. E pelo Fenerbahçe, a gente também não precisa falar. O cara realmente fez história. A única coisa que realmente é uma pena na carreira do Alex, é o fato de ele não ter tido a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo. Realmente é uma grande injustiça, mas infelizmente, essas coisas acontecem no futebol. Mas com certeza isso não afeta em nada toda essa carreira grandiosa que o Alex teve. Realmente, o Alex foi e foi um gênio. Não esqueça por gentileza, cara, de deixar aí nos comentários quem que você quer que seja o próximo. Também, velho, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, inscreva-se no canal aí pra você não perder os próximos e próximos vídeos. E claro, velho, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aí que ajuda pra caramba. E também, por que não, compartilhar aí com seus amigos, com quem você conheça, com quem goste de futebol assim como a gente. Muito e muito obrigado por você ter assistido até aqui. E a gente se vê lá no próximo vídeo. A gente se vê lá no próximo vídeo. A gente se vê lá no próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto